Olá, tudo bem? Como está? Bem, bem. E vocês? O que procuram? Oh, nós estamos aqui pra mudar um pouco o visual e nós estamos procurando um salão unissex. Ah, aqui mesmo. Pode ficar por aqui, tá tudo jóia. Ai, nós queremos mudar um pouco, mas não muito. Raul, você vai cortar esse seu cabelo lindo, longo? Não faça isso, eu adoro seu cabelo. E por favor, não mude a cor também. O que você vai fazer? Calma, garota. Eu vou só mudar um pouquinho o meu estilo. Eu não vou tirar esse meu jeito latino, não. Fica tranquila. E a barba, com certeza, eu vou deixar. Ai, e por favor, não muda a cor. Eu acho lindo o seu cabelo do jeito que é, Raul. Pode deixar, Rumi. Vou ficar bem bonito. Fique tranquila. Eu acho que esse salão é muito bom. Então, como que o senhor vai querer o cabelo? Ah, eu não quero que corte muito. Quero que fique um pouco moderno. Mas o senhor não quer que corte muito quanto? Uns 2, 3 centímetros eu posso cortar? É, acho que um dedinho só, né? O que você conseguir fazer? Bem pouquinho. Ah, tudo bem. Vou ver o que eu consigo fazer. E o cor do cabelo? Não, não. Não vou mudar. Assim está ótimo. Que tal? Já está ótimo. Dê uma olhadinha no espelho e veja o que o senhor acha. Uh, nossa. Que maravilha. Amei. Ficou maravilhoso. Bem do jeito que eu queria. Ai, Raul. Você está lindo. Ficou maravilhoso. Seu cabelo ficou ainda mais lindo. Ai, amei. Você está lindo. E vocês, o que acharam? Gostaram do meu cabelo? Escrevam para mim nos comentários. Agora é a vez da Rumi. Ai, sabe. Eu estou com um aplique no momento. Eu quero qualquer coisa, mas que não seja curta. Porque eu fiquei super triste com o meu cabelo curto. Quando eu estava participando do próximo Top Model do Playmobil. Então eu queria uma coisa assim moderna. Mas sem cortar e sem mudar também a cor. Hum, você quer trocar o aplique, então? Ai, o que você achar melhor, mas que não seja cortar. Ah, ok. Eu vou pensar em uma solução para o seu cabelo ficar mais bonito. E que não seja curto. Eu espero que você goste. Pronto, Rumi. Você está pronta. Pode dar uma olhadinha no espelho. Ai, uau. Amei. Meu cabelo continua longo. E você deu uma clareadinha, né? Sim, sim. Eu clareei um pouco. Para ficar mais jovial. Ai, eu amei. Ficou lindo. E ele ainda está comprido. Ai, você é muito bom. Oh, Rumi, você está linda. Nem sabia que isso era possível. Mas você está ainda mais linda. Espero que você tenha gostado muito desse cabelo. E vocês, gostaram dos nossos novos cortes? Escrevam para a gente no comentário. E aí, você está linda. E aí, você está linda. E aí, você está linda.